A Igreja Católica realiza neste fim de semana uma coleta mundial conhecida como Óbulo de São Pedro. Os donativos arrecadados são direcionados ao Papa Francisco para a manutenção da Igreja e para ajudar os mais necessitados. Os detalhes com Amanda Queiroz. Dom Ricardo Rippers, secretário-geral da CNBB, destaca que a arrecadação garante a efetividade do trabalho realizado pelo Santo Padre. Esse Óbulo de São Pedro é exatamente a contribuição de todo católico no dia da festa de São Pedro, da grande solenidade, para que a caridade do Papa seja mais efetiva. Então, com este valor, com esta partilha que o povo católico faz, o Papa pode ajudar muitos povos, porque ele tem a visão geral dos problemas do mundo. E com isso, muitas populações carentes, situações de emergência, situações de necessidade extrema, podem ser ajudadas pelo Papa. Após a arrecadação nas paróquias, o valor é enviado à Nunciatura Apostólica e, em seguida, ao Vaticano. Todo o montante que a solidariedade do povo transmite a partir dessa unidade com o Papa é enviado via Nunciatura Apostólica. Então, aqui o Núncio agrega esta responsabilidade e, então, é enviado diretamente ao Santo Padre. É um momento muito oportuno, quantos problemas no mundo inteiro, e nós podemos fazer a nossa pequena partilha, colaboração, solidariedade, junto com o Papa Francisco. Amanda Queiroz, para a Rede Vida de Televisão.